Oi pessoal, eu sou a Lívia de Solta Suzi e hoje eu estou aqui no quintal e vou pular corda. Eu estou aprendendo ainda, mas agora eu já devo ter... Vamos Lívia para o exercício do dia, vamos Lívia. Espera, deixa eu te falar uma coisa. Eu já devo ter pulado corda no total umas 19 vezes. Vamos ver, ela está treinando gente, ela está começando agora. Vamos lá. Primeiro dia. É, primeiro dia. A hora que eu mandar, hein? Pula! 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 Aaaaaaah! Vocês viram o que eu vi? Eu quero fazer de novo. Vamos lá, vamos rapidinho. Vamos rapidinho. E não, não vem para frente. Eu tenho que começar bem para trás. Vai mais para cá um pouquinho. Você percebeu que quando eu vou pulando eu vou indo mais para frente? É, mas aí você não consegue pular lá. E mão um pouquinho para frente. Aí, aí. Por um lugar agora. Pula! 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 Aí você pulou antes, não pode. Vamos rapidinho. Vamos lá, vamos lá! Uhul! Pula! 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 Você errou. Pera aí. Vamos lá. Respira, respira. Pessoal, olha o meu coração. Olha o meu coração. Olha o meu coração. Vamos lá. Tudo devagarinho. Vamos lá. Não pula um em cinco nas sequências. Dá um tempo. Pula! 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 agora, acho que foi uns 10 pra mim foi uns 12, valeu gente estou aqui, não basta ser avô, tem que participar é nóis